Eu vou agora mostrar para você como que deveria ou deve ser o projeto para a instalação, principalmente, do chuveiro. Isso aí é interessante você sair direto do reservatório, uma tubulação para alimentar o chuveiro. Por quê? Primeiro, antes de tudo, você precisa evitar o uso de conexões. Então, você teria que usar o mínimo possível de conexões para você ter uma ótima pressão no seu chuveiro. Se você usar, por exemplo, um cotovelo, você tem uma perca muito grande. Então, pressão é sempre por queda. Quanto mais alto a base, você terá uma pressão maior no seu chuveiro. Quando você liga, você precisa ter aqui, automaticamente, o quê? Uma válvula aqui, nesse caso aqui, você tem que ter aqui o respiro. Esse respiro tem que ter para que ele não pegue ar e diminua a pressão. Esse respiro você faz dessa tubulação saindo e voltando para dentro da caixa d'água, na parte que está sem água, dentro do reservatório, que é a forma de proteger. Eu vou montar uma caixa d'água logo, logo, vou fazer todas as instalações hidráulicas e vou explicar para vocês. Então, qual é o diâmetro que eu desço aqui? O diâmetro pode ser o diâmetro de 25. Diâmetro nominal de 25 milímetros é suficiente aí no tubo rígido de PVC para você fazer toda essa instalação do seu chuveiro e você não ter problema nenhum. É importante você entender, pressão não é por diâmetro nominal, pressão é por queda d'água. Quanto mais alto o reservatório, maior é a pressão. Outro ponto importante é evitar as perdas. Se você tiver T ou tiver cotovelo, você tem perca de pressão. Josias, agora eu fiz a minha construção e eu não tenho mais como fazer o que você explicou. Então, você pode colocar na sua caixa uma válvula transferidora de pressão. Isso você tem para comprar. Você pode colocar um pressurizador de pressão no chuveiro. Você pode comprar um chuveiro com pressurizador. Ele vai aumentar a pressão. Porém, ele vai aumentar também o consumo de energia elétrica. Porque o pressurizador é como se fosse uma bomba. Ele vai pressurizar a água. Você pode também, na caixa d'água, você fazer uma conexão direta da rua e com válvulas de retenção. Mas isso é um pouco mais complicado. Mas existe no YouTube muitas informações explicando para você como você pode fazer. Porém, é importante, você que vai construir, sempre ter um projeto hidráulico ou hidrossanitário. O projeto é feito por um engenheiro, por um responsável técnico. O arquiteto faz apenas locação onde pode passar as tubulações. Mas todos os cálculos, todos os cálculos devem ser feitos por um engenheiro responsável. Por isso, eu sempre digo, quando você contrata um engenheiro, quando você contrata um arquiteto, quando você contrata um responsável técnico, você não gasta, você investe. Porque você faz apenas uma única vez, porque ele te dá um projeto detalhado. Por isso, eu sempre vou valorizar os engenheiros, os arquitetos e os técnicos. Porque eles fazem você economizar. Você gostou desse vídeo? Faz o seguinte, se inscreva aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para ajudar. Gostou, deixa seu like. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!